E um dos caminhos para envelhecer com qualidade é praticar uma atividade física, como estão fazendo cada vez mais os brasileiros. Foi o que mostrou uma pesquisa do Ministério da Saúde. Estamos caminhando mais. Essa é a atividade física que os brasileiros mais praticam. É, tem gente dando um chega pra lá na preguiça. Vamos para a academia. Essa turma que já passou dos 60 anos está indo para uma academia montada na pracinha do bairro, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana. E a gente voltou a ter mais talento, mais força, ficou mais resistente. De cada quatro idosos do Brasil, um diz que gosta de mexer o corpo. A quantidade de brasileiros que praticam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana aumentou de 30% para 37% em sete anos. O Enio passou a se movimentar depois de um alerta. Eu às vezes subi um lanço de escada e já chegava com meio e meio de língua pra fora. Vai! Agora, o Enio malha com os colegas de trabalho na garagem da empresa. O que uma obra de construção civil tem a ver com atividade física? Você pode pensar que é por causa do trabalho pesado, né? Mas não é só isso, não. Com orientação de especialistas, os trabalhadores montaram uma academia de musculação no canteiro de obra. O pneu do carrinho de mão agora ajuda a fortalecer o abdômen. O braço maior já aumentou mais um pouco. Já os jovens estão na contramão. Mais da metade não pratica esporte como deveria. Mas como reverter essa situação? Um professor de Goiânia teve uma ideia. Apresentou aos alunos um novo esporte que despertasse a curiosidade e a vontade de se movimentar. E não é que deu certo? Agora, a raquete do badminton é disputadíssima. Estou achando bem divertido e é um esporte que vai ajudar a gente a se movimentar muito. É nesta quadra simples e fora do horário de aula que este professor de uma escola pública de Goiânia está treinando jovens que querem aprender a jogar basquete. O que eu mais desejo é que esses meninos possam aprender com o esporte aquilo que é o de melhor do esporte, que é a disciplina e tudo mais que venha, venha junto, saúde, companheirismo, amizade. Ideias simples e que podem mudar os hábitos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!